Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. E aqui quem fala é o Bruzinho. E aqui é o Marquinha, Marquinha. O Bruzinho, você sabe o que vai participar da novela Malhação? Eu acho que eu já estou desafiado. Imagina quem é. É o MC? É claro, tá aí no tiro do vídeo, né? E o MC vai fazer uma participação na novela Malhação. MC Gui. MC Gui, né? Vai fazer uma participação na novela Malhação, tá? Segundo os fofoqueiros de plantão, a Rede Globo contratou MC Gui para fazer essa participação. Para quem vê o YouTube, acompanha os caras de televisão, sabe que o MC, recentemente, né, Bruzinha? Sim. Perdeu o limão, tal, tal, né? Teve um grande acesso nas redes sociais, né? Foi lamentável mesmo a morte do irmão do MC Gui, né? Mas o garotão está aí, ó, né? Firme e forte, tá? Não parou com o trabalho, não parou com os shows. E agora vai participar da novela Malhação, né, Bruzinha? Sim. Algo a dizer, Bruzinha? O que eu tenho a dizer é que o MC Gui é um rapaz muito forte, né? Porque acabou de perder o... Acabou de... De perder o irmão. É. O que eu tenho a dizer é que o MC Gui é um rapaz muito forte para querer continuar a carreira dele. Tem que ser muito forte mesmo para querer continuar a carreira. Eu não sei se continuaria, mas acho que eu continuaria também. Eu acho que temos futuro pela frente e é isso. Aqui é natural, tá? Quem assiste meus vídeos sabe. Eu sou natural, não vou cortar nada, vai ficar bonito que tá, tá? Eu acho que as vezes que eu faço tem que ser natural. Eu sou natural, eu não sou repórter, eu não sei falar direito. Mas mesmo assim eu faço meus vídeos, tá? Para levar vocês que assistem o meu canal, né? Levar informações, notícias, tá? Aí eu sou que é uma notícia, não sabe? Vê lá, acesse meu canal e fica sabendo das novidades. Então tá aí, MC Gui, vai, para quem não sabia, participar da novela da Rede Globo, a novela é Malhação. Eu ia mandar um salve para um amigo meu da PSN, mas se ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai saber que eu tô mandando um salve para ele. Eu esqueci o nome dele, mas eu não sei o que é isso. Então tá aí, MC Gui, parabéns para você, eu gosto muito de você. Se vê pela cara, pelo olhar, pelo jeito de falar, se vê em todos os sentidos que você é um garoto excelente. Continue assim, dando muito orgulho para o teu pai, para a tua mãe, tá bom? Você merece, você é um batalhador. Quem quiser saber de mais detalhes, leiam na descrição abaixo do vídeo. Muito obrigado a todos, um abraço do Bec Raul. Um abraço do Bluizinho. E até mais. Um abraço do Bluizinho.